Olha, eu voltei com esse lindinho desse boneco de neve, olha, cachecol pronto, bati um estêncil aqui com coraçãozinho e duas folhinhas verdinhas, dá uma ornamentaçãozinha nele, né? Pra ele ficar mais charmoso, mais chique, lindo, lindo, lindo. Bom, eu peguei agora aqui um estêncil que eu tenho, que é um estêncil, olha, de floco de neve, tá? Snowflake. Peguei um estêncil de Snowflake. Tem coisa mais americana do que o boneco de neve? Né? Desconheço. Então, olha. E eu vou com o branco, naquele espaço que eu deixei de branco no fundo, eu venho com o branco e o pincel pituar e vou batendo, tá? É bem batendo mesmo, porque eu quero que fique bem pranto. Aí eu começo no meio e vou puxando pra beirada, tá? Por que que eu começo no meio e vou puxando pra beirada? Porque tem bastante tinta no meu pincel e eu não quero que essa tinta escorra. E eu dei uma diluída na tinta e aí, como ela tá mole, eu não quero começar daqui com o pincel muito cheio de tinta e a tinta acabar vazando embaixo, tá bom? Então, lá vou eu, ó, pro meio de novo e depois eu venho pra beirada, tá? Sem apertar muito, com cuidado. E aí eu vou colocando bastante tinta, porque eu quero esse floco bem visível, bem branquinho, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Eu vou segurar o extenso, tá? Ó, a minha mãozinha aqui. Eu tô segurando ele e eu vou levantar. Por que que eu não vou levantar ele direto sem soltar? Porque se eu precisar voltar com ele aqui, pra dar um retoque, colocar mais tinta ou alguma coisa, Eu mantenho ele no lugar. Ó, 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 tinta, coisa mais fofa. Bom, e aí eu vou continuando com esse extenso, colocando o floco de neve nas outras partes aqui do meu fofo que ficou este boneco de neve, tá bom? Então, olha, essa plaquinha aqui eu preenchi com palha, tô mentindo, foi areia, areia, tá? Fiz a primeira sombra com caputino e escureci mais com rústico. E depois eu escrevi aqui, ela toda eu pintei assim, tá? E depois eu escrevi aqui, I believe, que quer dizer o quê? Eu acredito, isso mesmo, eu acredito. I believe, em inglês, eu acredito, tá bom? E, olha, pintei ele com vocês aqui, tá? Os outros vídeos, eu pintando cachecol, chapéuzinho, tudinho, tá aqui na internet, tá bom? Tá, tem no Instagram, tem no YouTube, tá legal? E aí eu vou escolher esse extenso aqui, tem vários modelos de floco de neve, eu vou continuar por aqui, vou escolher outros modelos, e eu vou bater aqui em volta do meu boneco de neve. Olha a situação da pessoa, a pessoa, tira a maior onda, que escreveu palavras em inglês aqui na placa do boneco de neve. Fiquei com aquela coisa encucando na minha cabeça, né? Eu acho que tá errado, eu acho que tá errado. Aí eu fui ver no Google, cara, claro que tá errado. É, I, né? Eu acredito, né? I believe. Só que aqui tem um E, depois de E. Como é que a Eliane vai dar jeito nisso? Álcool gel, vamos lá. Vamos lá, oremos, hein? Álcool gel, 70. Dá uma esfregada aqui. I believe, I believe, I believe. E eu acredito que eu consigo dar jeito nessa meleca que eu fiz aqui de escrever, I believe errado. Vambora. É, gente. Por que que eu não olhei antes? Eu tava tão, sabe? Eu tava tão certa de que era... É... Do jeito que eu botei, né? Aí eu falei, não, não pode ser assim. Eu fico com aquilo na cabeça, sabe? Não, tá errado, tá errado, tá errado. E não é que tava? Prontinho! E de quebra, vocês ainda, olha lá, uma dica de como corrigir melecas. Agora eu vou ter que deixar secar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o areia, né? Que foi a cor de base. E vou passar, porque ficou claro, né? Por conta do branco. Eu tirei e dei uma espalhada com o branco. Ficou claro. Então, olha, eu espalho aqui. Isso aqui, preto aqui, olha, é a caneta fantasma, tá? Então, não tô preocupada, porque depois que eu passar, eu vou esquentar um pouquinho a ferro. E aí vai sair essa escrevunhança. Ó. Ah, gente, eu vou te falar, hein? Que tristeza. Bom, o importante é que deu tempo de eu corrigir, né? Eu fiz o vídeo e tudo com aquilo na cabeça. Não, tem alguma coisa que não é. Tem alguma coisa que não é. Ó, agora eu vou esperar secar bem pra poder ajeitar, tá? Prontinho. Bom, enquanto isso, enquanto vai dando uma secadinha ali, o que que eu vou fazer? Eu acabei de bater todo o... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu bati os flocos de neve aonde eu queria, tá vendo? Ah, ficou muito fofo. Eu amei. Olha. E aí, eu agora, eu quero fazer tipo uma nevezinha, assim, que caiu e fez um montinho aqui na placa, tá? Sabe aquela neve que foi caindo e fez um montinho, tá? A neve foi caindo e fez um montinho aqui no chapéu, tá? Ó. A neve cai e também cai. Ó. E aí, a gente faz uma nevinha, olha. Faz como você quiser. Vai batucando, tá? Pode... É como... Quando tá chovendo, quando tá nevando, vai... É... Passando a neve, vai passando por cima, né? Do boneco. Então, a gente pode colocar uns flocos de neve passando por ele, ó. Como que tivesse caindo, tá? Aí, você pode colocar onde você quiser. Pode exagerar ou não. Faz, tá? Se você quiser também dar aquele... Fazer aquele de respinguinhos de neve, também fica muito legal. Vamos ver se a gente consegue agora consertar. Se já deu tempo de secar? Pra gente consertar ali a minha... A minha gafe. Misericórdia. Misericórdia. Vamos lá. Bom. É... Ah, por que que tem que esperar secar? Porque a tinta, pra usar... Pra escrever, ainda mais que eu escrevo com o pincel filé, ela tem que tá diluída, né? Vocês sabem como é que eu trabalho com o pincel filé. Então, se a tinta estiver diluída e a base estiver muito úmida, fica difícil de pegar. Vamos lá. I believe him. I believe. I believe. Que se escreve. Ô, meu Deus. Gente, ainda bem que meu marido não tá vendo isso, porque ele fala inglês. Acho que ele ia morrer. Ele ia morrer. Se ele vier eu escrever um troço desse errado. Vamos lá? Aí, aqui vem o E. Aí, Belier. É. Ah, esse pincel não tá legal, não. Vou pegar o outro. É mais fino. Acho que vai... Depois eu apago o meu, Belier. Pronto, Eliane. Agora sim, aí, Belier. I believe, tá, gente? Eu acredito. Eu acredito, tá? E você? Fala pra mim. Você acredita? Você acredita em si mesmo? Você acredita que você é capaz? Você tem que acreditar em você, pras outras pessoas também acreditarem. E aí? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito em você, sabia? É isso aí. Beijo. Até a próxima dica.